Eu acho que você pode ser uma coisa que você não precisa ser. Você está de fato? Eu ainda não, eu ainda não. Parece que ela está aqui como se estivesse fazendo o que eu falo. É, né? Tipo, assim, tipo assim, ela vai chegar e falar, olha só, eu sou uma atriz, tá ligado? Vem aqui pra causa que liga mesmo, vão tentar melhorar, mas eu não vou sair. Esse lance da arrogância ainda não rolou comigo, assim, tipo, diretamente. Eu já senti uma ideia com umas energias meio, 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 meio baixo. Aqui, mas vou te falar. Agora dá pra falar. Na hora que eu cheguei, sabe o momento que você está chegando que está todo mundo super feliz? Que está todo mundo, tipo, é, 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 ela estava desse jeito. Eu comprimentei ela. Eu também comprimentei o que eu tenho na vida dela. E ela ficou assim, ó. Por isso que eu falei que ela era na dela. Tipo, eu caguei pra você. Aí, aí eu fui, entrei, e eu, tipo, toda feliz. Aí ela passou assim, aí eu, transparente. Aí ela, oi? Aí ela virou pra mim e fez assim, ela foi e fez uma cara, assim, de coisa. Aí eu, tipo, passei, porque eu não vou ficar babando ninguém, né? Aí ela foi e fez assim, oi? Aí eu, oi? Eu já te cumprimentei, mas eu te cumprimento de novo, tudo bem?